Oi galera, eu sou a Noa, tô aqui com a minha esposa Lina Oi E a gente vai ver o que que tem no celular do retardado do meu genro Noa Modos Tá, desculpa amor, mas bora começar? Uhum, bora Olha querida, nossos netinhos Uhum, sim, eles não são lindos? Claro que são lindos, puxaram a beleza da mãe Noa Tá, desculpa Ai, o meu neném Uhum, o nosso neném, querida Uhum, ele é lindo, né? É, nosso filhinho é muito lindo Ai amor, a nossa garotinha Uhum, sim, ela é muito linda Uhum, muito linda Ué, quem é esse amor? Ah, é o amiguinho da Ana Ai meu Deus, que bonitinho Uhum, eu não gostei Noa, para com isso Tá, desculpa querida Uhum, desde quando a Nama tem essa roupa? Uhum, eu vou ter que matar um certo alguém pelo jeito Uhum, meu genrinho Uhum, que coisa mais feia, viu? Noa, para com isso Uhum, desculpa Uhum, Isabela Uhum, ela é sua melhor amiga, né? Uhum, minha melhor amiga Leslie Uhum, ia ser o meu melhor amigo É Uhum, a irmã do Ray O nome dela é Gilda, né? Uhum, Gilda Uhum, Lina Você não falou que eles eram só amigos? É, então Eu meio que falei isso só para você não ficar bravo Ah, pode deixar uma toelha Noa Agora aqui são os vídeos Vamos ver? Vamos Cadê o pedaço de bolo que eu deixei na geladeira? Eu sei lá Sabe não, nem sabe Tu quer dizer que eu comi? Não, deve ter sido os alienígenas Devorador de bolo que vieram aqui e levaram É porque só tem eu nessa casa, né? Tudo eu, tudo errado sou eu Mas você que tem a fama de levantar de madrugada e comer as coisas escondido Isso é uma calúnia, rapaz Calúnia? O que é isso? Calúnia é a mulher do calúnio E o que que esse casal tem a ver com o meu bolo? Nada não, esquece Bicho burro da zorra Rapaz, tu come meu bolo e ainda me chama de burro Eu comi cacetaralha de bolo nenhum Nem de boleto eu gosto Gosta não, gosta nada Come com farinha só Ai, quer saber? Come mesmo E tava uma delícius Morta foda Uai O que é isso, gente? Foi ele que começou Tu não já tinha comido o teu? Comi de novo Que boca foi feita pra comer Vá comer cimento com brito então Pra tapar esse buraco negro que tu chama de barriga E eu vou logo avisando Se comer algo meu de novo Vou lhe regaçar Me bata então Se você for homem Me bata você primeiro Vá, punk meu queixo Encosta nele Punk minha bença Ô filho da polícia Seu corno Espera aí, querida Aquela menina que tava com o Ray Ela tem um sharingan Verdade Ela tem um sharingan Então quer dizer que o Ray E a guilda São Daquele clã Do Sasuke Uchiha Eles são Do Clã Uchiha E aquela era Parente deles Então pelo jeito Ele é um Uchiha Interessante Eu sou o melhor Minha nossa Eu não entendi nada Mas tá bom Ah, eles ficaram bonitos com essa roupa Eu gostei Então eu vou admitir que eles ficaram bonitos Eu tava aqui fazendo brigadeiro Aí na receita diz o que, ó Brigadeiro cremoso Ó o estado do brigadeiro cremoso É por isso que eu falo que o Norma cozinha muito melhor Noam, para com isso É sério que foi isso que o nosso filho escolheu? Noam Então eu vou ver Não pense sobre isso Just move your body Listen to the music Sing Oh, eh, oh Just move those left feet Go ahead, get crazy Anyone can do it Sing Oh, eh, oh Show the world you got that fire Feel the rhythm getting louder Show the world what you can do Prove to them you got the moves Hey I don't know about you But I feel better when I'm dancing Yeah, yeah Better when I'm dancing Yeah, yeah And we can do this together I bet you feel better when you're dancing Yeah, yeah When you finally let go You say that solo Cause you listen to that music Sing, oh, eh, oh Cause you're confident, babe You make your hips sway We knew that you could do it Sing, oh, eh, oh Show the world you got that fire